Ele tá perguntando de onde ele me conheceu, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Você já assistiu o meu malvado favorito? Já. Então, e o Kojaki? Não, parece mais o Kojaki, tira valente e respeitado. É isso aí. E também tem o tio Chico aí, da família Aron. É verdade. Mas eu sou o deputado da Vila. Opa! Tudo bem? Encontrei o cara certo aqui pra reclamar aqui. Ah, isso aí. O cara certo pra você reclamar. Você não vai editar o vídeo? Não, vou botar na íntegra. Vamos mandar a pergunta. Fala aí. Abílio, quando nós vamos ter uma solução pra essa droga da água aqui na Varza Grande? Resposta. Verdadeira. Verdade verdadeira. Se não vamos ter nunca, fala nunca. Se vamos ter um dia, vamos ter um dia. Não, nós teremos. Eu acredito que será em breve. Em todo caso, se não for resolvido antes da eleição do ano que vem, tem a eleição do ano que vem pra colocar uma pessoa que resolve. Então nós vamos ter que tirar esse povo, esse dono do curraldo aqui, é isso? Aí o povo que vai ter que escolher, né? Valeu. Valeu. Ele fez essa reclamação, que o bairro dele já tá há quase 10 dias sem água. Ele saiu pra comprar uma bomba. Uma bomba pra ver se eu consigo ter água lá. Porque quando os caras mandam água, o Dai manda água, eles não...